Muito bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo, não? Tô aqui passando meu cafezinho do MST. Uh, delícia! Esse é o da dona Cecília. Café maravilhoso, livre de agrotóxicos, livre de venenos e com gostinho de democracia e reforma alirária. Maravilha, né? Opa, tá bom aqui já. É, meus caros, eu tô olhando aí as críticas ao 1º de maio, a festa do trabalhador organizada pelas centrais sindicais, né? Ontem lá no Itaquerão eu estive lá. E eu tô vendo algumas críticas do campo progressista. Pô, esse café tá bom, viu? Já tomou o teu hoje? Bom, eu tô vendo algumas críticas do campo progressista, né? Pessoas reclamando que tinha pouca gente. O engraçado é que essas pessoas que estão reclamando que tinha pouca gente não foram, não apareceram. Eu também não tô criticando o fato de vocês não terem ido, não. Mas tô dizendo que quem foi tem mais legitimidade pra criticar, pra reclamar. Ah, né, se você for, então critica aí, por favor. Conte aí uma fofoca. Mas eu não vou fazer isso. Não, não vou. Sabe por quê? Porque, primeiro, que eu tenho responsabilidade política. Entendo o momento que a gente vive dessa tensão da extrema direita. Eu não vou ficar aqui alimentando, sabe? Esse bando de gente escrota. Segundo, que eu acho super chato, né? Você ir numa festa e sair e falar hum, aquele brigadeiro ali não tava bom, não. Nossa, e a cerveja, o chope que tava quente? Deus me livre. É melhor não fazer. Eu acho isso, né, uma cafonice gigante. Bom, mas como, né, nós não estamos falando de festa de aniversário, nós estamos falando de um, né, de um evento importante pra classe trabalhadora. Ontem eu gravei um vídeo lá do Itaquerão que eu tô dizendo isso, inclusive, que é festa do dia do trabalhador e não do trabalho. E que trabalhador é todo mundo que vive do seu trabalho. Portanto, o dono do açougue, do bazar, do depósito material de construção, autopeças, é tudo da classe trabalhadora. Eu sei que o brasileiro tem uma certa dificuldade de compreender isso, mas tudo bem, faz parte. O que eu quero dizer é verdade, é que, assim, o público é esperado. Já faz muitos anos, aliás, fazem décadas que o primeiro de maio não reúne multidões. Sabe quando que o primeiro de maio reunia multidões? Vou contar pra vocês. Nos anos 80. Comecei nos anos 80. É. Só naquele momento, porque depois, aí, é, davam carros, caminhões, caminhões não, apartamentos, não davam caminhões, aí também não sei. Sorteavam, traziam grandes artistas populares, Zezé de Camargo. Lembra disso? Não. Esses caras todos, esses, bolsonaristas, esses artistas que se revelaram bolsonaristas, iam lá pra trazer, atrair o público. Aí sim, mas isso pra mim, de verdade, não é festa do Dia do Trabalhador. Porque, como vocês sabem, o Dia do Trabalhador é pra gente refletir. Enfim. Mas eu, como eu disse aqui, eu não vou ficar fazendo crítica, aliás, eu vou fazer só uma crítica, tá? A organização de ontem. Não deixaram as pessoas entrar com água, garrafinha de plástico de água, tipo essa aqui, ó. Não deixaram entrar. Você chegava na entrada, aquela multidão, aquela fila pra entrar, o cara não tem que jogar fora a garrafa. Foi gente maior, a garrafa de, enfim, e um sol de rachar. Então, pra não falar, não dizer que eu não falei das flores, tá aí a minha crítica. E não é só essa que eu tenho, evidentemente, mas como eu tô dizendo, eu tenho responsabilidade política, né? Já tem gente demais pra torrar o nosso sato. E quem tá fazendo as críticas, né, que eu, evidentemente, respeito, porque no campo progressista da esquerda tem aquele perfil do cara chato, sabe? Aquele cara que se escreve na plenária pra reclamar de alguma coisa. Aí fica horas falando, não sei o que, isso aí faz parte, a gente precisa acostumar com isso. Mas a questão é que a gente vive, na verdade, uma guerra de informações. E como eu disse, o primeiro de maio, sempre, há muito tempo, há décadas, reúne esse mesmo público que teve lá. Eu não sei quantificar aqui, mas é o mesmo público que vai em outras manifestações do primeiro de maio. Ou seja, o pessoal dos sindicatos, das centrais sindicais, que vão, inclusive, uniformizados, e a militância mais raiz do PT. Né? É isso. Quando é feito aqui, mais pro lado da Zona Sul, centro, aí a Gabau, paulista, ainda consegue atrair um pouco do campo progressista da Vila Madalena, né? Da classe média, mais. Enfim. Então, mas o número é esse mesmo. Não tem muita diferença. O problema é que agora, né? Querem fazer, né? Todo mundo quer criticar-se, né? Eu lembro de uma música do Raul que ele diz, né? Agora, para fazer sucesso, todo mundo tem que reclamar, eu vou reclamar também. Nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? E essa guerra de narrativas, ela fica explícita no pau que a gente está tomando, né? É porque nós temos um país que cresceu do ponto de vista econômico, os dados estão aí, os preços estão aí, teve um crescimento acima, inclusive, do esperado, o salário mínimo com crescimento bem acima da inflação, coisa que não existia nos seis anos do governo da extrema direita, a menor taxa de desemprego desde 2014 e mesmo assim existe uma percepção de que o Brasil vai mal economicamente. Existe essa percepção e as pesquisas mostram isso. E é exatamente esse o ponto. Vamos pegar a festa do primeiro de maio de ontem como exemplo. O campo progressista fica lá também. Ah, é verdade. cresceu o Brasil, mas não cresceu tanto. É mesmo, não cresceu tanto. É esse tipo de gente que atrapalha, atrasa a reunião, a assembleia, atrasa o progresso do campo progressista. Deixem de ser chatos. Façam, ajudem a travar o debate, façam as suas colocações, críticas, nos foram adequados. Eu acho que seria muito mais legal. A gente seria muito mais fortalecido disso, porque o monstro que nos ataca, eles trabalham muito bem com a informação. E a informação precisa ter unidade. Se não tiver unidade, nós estamos lascados. Bom dia para vocês, com meu cafezinho aqui. Uhul! Valeu!